A repetição é a mãe de tudo, né? A repetição é a mãe de tudo nos seus estudos de francês. Se você tá estudando um idioma, é a repetição que vai fazer você aprender. Não é você estudar uma vez que você vai saber. Isso é praticamente impossível, tá? É impossível você estudar uma vez uma frase, você estudar uma vez alguma coisa e você já achar que você vai saber aquilo. Porque vai passar algumas horas, vai passar alguns dias, vai vir outras informações na sua cabeça e você vai acabar esquecendo aquilo que você aprendeu.